Bom dia, amores da minha vida! Bem-vindos a mais um D-Vlog. Gente, tá cedo. Cedo assim, eu tô atrasada pra aula, são 7 horas. Mas tá cedo, né? Então, essa é a justificativa pra minha cara horrorosa. Eu acabei de sair de casa, tô indo pra faculdade. Enquanto isso, vou fazer aqui minha maquiagem, como sempre, né? Eu sempre faço no carro, acho que vocês já sabem. E hoje tá frio, segundo a previsão. A mínima era 8 graus, um negócio assim. Então, eu me agasalei. Graças a Deus, já é sexta-feira, mas esse fim de semana eu vou ter que estudar muito, porque terça eu tenho uma prova muito difícil. E depois de terça eu tenho duas provas na sexta. Aí, praticamente férias, as provas já vão ter acabado. Tem que passar muito rápido, o semestre passa muito rápido. E comentem aqui embaixo se vocês querem que eu grave vídeo do meu segundo semestre de faculdade. Porque eu gravei do primeiro, né? Quando eu acabei o primeiro. Aí, se vocês quiserem, eu gravo do segundo, contando minhas matérias, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, tá bom? Então, depois que eu fizer minha make, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, ó. Beijo. Hello, seus lindos. Gente, hoje eu quase não tive aula, tive uma aula só, que na verdade foi apresentação de trabalho. E só vim pra pegar a presença mesmo. E aí, agora, assim, minhas aulas já estão praticamente acabando, eu acho que eu comentei com vocês. Então, não tem mais aula, sabe? Além das provas, lógico. Mas, enfim, agora eu vou sair, aí eu vou falando com vocês, tá bom? Beijos. Até daqui a pouco. Porque se eu dirigir, conversando, vai cair meu celular e vocês não vão me ver. Sair, pessoal. Sair. Deixei agora o carro aqui no Lava Rápido pra lavar. E, enquanto isso, eu vou comer McDonald's. E tô editando meu vídeo também, ó. Acho que não vai dar pra ver, mas tô editando o vlog. E vou comer hambúrguer. Tô muito feliz com isso. E além dessa felicidade, tem a felicidade de carro limpo, gente. É muito bom, sério. E é isso. Jesus. Olha o cheiro, que maravilhoso. Parece de plástico. Carrinho limpo. Que maravilha, gente. Fala sério. Tiraram o lixinho, tudo. Tá tudo lindo e maravilhoso. Uh! E agora eu vou lá no shopping trocar... Eu comprei um sapato na Riachuelo. E no primeiro dia que eu usei o sapato, ele esfolou inteiro. Um salto rosa esfolou inteiro. Então, agora... Não sei se agora, mas acho que daqui a pouco a gente vai lá no shopping pra eu trocar o sapato. Porque, pelo amor de Deus, né? E aí eu vou deixar meu carro... Beijos. Eu vou filmar pra vocês. Uh! Deu uma rotinha. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o meu sapato. Olha isso. Juro por Deus que no dia seguinte que eu comprei esse salto na Riachuelo... Olha isso. Os dois pés. Olha isso. Os dois pés. Esfarelando o sapato. Gente, achei um absurdo. Absurdo. Uma vez de usado. Olha isso. Juro que eu fiquei em choque. Eu devia ter ido no dia seguinte mesmo que eu usei, só que eu não tive tempo, né? E eu só vim hoje pra Faville. Então, é isso. E depois, gente, tenho tanta coisa pra estudar. Minha bolsa tá tão pesada, cheia de coisa, de pasta, de caderno, de não sei o quê. Então, é isso. Agora eu tô indo lá no shopping. Troquei o sapato, gente. Aí eu troquei por essa garrafinha aqui, ó. Essa garrafinha, que eu amo garrafinhas. E uma calça, que é uma legging. Só que é aquela bailarina, sabe? Tem ela lá, coisinha meio flare, assim. E é isso. Consegui trocar. Foi fácil, rápido. Deixei aquele sapato todo cagado de lado. Né, vida? Né, vida? Né, amor? Ei. Vem aqui. Gente, olha o que ele faz com o sofá. Tudo preto. É a capa do sofá, né? Esse até que tá mais branquinho, mas... Ah, safado! Tô achando o vídeo da Vanessa, mas já já tô indo estudar, gente. Tô muito feliz que eu acabei de postar o vlog. Consegui editar e postar certinho. Postar não, né? Tá aqui pra ser postado às 19. São 4 horas ainda. Aí fiz a capa, tudo. É esse aqui que eu tô editando. Tô editando não, né? Acabei de editar. Então ele já tá aqui pra eu postar. Então se você ainda não assistiu, pode vir assistir aqui esse vlog que ele tá bem legalzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, gente. Bom dia. Hoje é sábado e agora é quase 11 horas da manhã e a gente vai lá na padaria comer, tomar café. Bom dia. Bom dia, amores. Hoje é segunda-feira já. Eu parei de gravar pra vocês no sábado. Eu não gravei nem sábado, a tarde nem domingo. Só pelo motivo de que eu fiquei o fim de semana inteiro estudando e comendo. Então eu só estudei e comi. Eu acho que ia ficar um vlog muito chato. Então hoje é segunda e eu decidi continuar gravando a partir de hoje pra vocês. Gente, olha essa olheira que eu tô. Então hoje é segunda, são 9 horas. Eu acordei 5h40 porque eu ia pra faculdade pra estudar mais. Porque eu tô estudando muito pra uma prova que vai ter amanhã, na terça. Depois dessa prova na terça, eu tenho duas provas na sexta. Mas a mais difícil de todas é na terça, é amanhã. Então eu ia cedo pra faculdade pra estudar, só que eu comecei a passar muito mal do estômago. Fiquei com muita dor de barriga e não consegui. Então agora eu vou. Agora eu já tô melhor, então são 9 horas. Eu vou tomar banho, me trocar e vou encontrar minha amiga lá na faculdade pra gente estudar juntas. E à tarde eu tenho mais uma aula. E é isso, enfim, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês entendam que eu não gravei no fim de semana. Mas hoje eu vou mostrar um pouquinho, se bem que hoje também eu vou estudar. Não vou fazer nada muito mirabolante, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o escurinho que tá. Ai. Que delícia, eu queria ficar dormindo. Tá tão queijo. Vamos levantar porque a vida não é fácil. E hoje, gente... Ai, eu amo essa calça de pijama. E hoje tá um dia tão feio, olha isso. Que horror que tá o dia de hoje. É um dia pra você deitar e dormir o dia inteiro. Let's go. Gente, um segredo ao meu respeito. Eu amo esses moletons que são gigantes, que me deixam 20kg acima do peso, mas que são muito quentinhos, sério. E eles são feios, assim. Esse aqui, sei lá, quando minha mãe tinha 15 anos ainda, sabe? E tá todo sujo de tinta, mas eu amo muito ele. Então, acho que eu vou com ele hoje, porque tá muito frio. Muito, muito, muito. E agora eu vou secar o cabelo. Tomei uma tapioca de café. E aí, peguei aqui. Enchei minha garrafinha de água. E é isso, gente. Eu sei que eu tô bem feia hoje. Mas com esse frio não me dá vontade de me arrumar. Não dá vontade de nada. E maquiagem, como eu sempre falo, eu faço no carro. O dia tá muito triste hoje. Oiê, meus amores. Cheguei em casa, gente. Agora são umas 4 horas, mais ou menos. E eu acho que eu comentei com vocês que eu tive uma aula tarde de revisão pra prova de amanhã. E vai ser a prova mais difícil, assim, que eu vou ter. Eu tenho muita coisa de matéria pra essa prova. É uma professora bem exigente. Eu tô super nervosa, mas eu espero que eu consiga pelo menos tirar a nota que eu preciso tirar, que é 4,5, 5 pra passar de semestre. É isso. Então, agora eu vou estudar de novo. Porque eu já fiz resumo. Aí eu já fiz resumo do resumo. E agora eu vou estudar os pontos importantes e foram vistos em aula hoje, né? Olha a bagunça que tá as coisas, gente. Sério, eu não sou desorganizada assim, mas é que aí eu fiz o meu, aí depois eu grifei do meu. Aí hoje eu estei com os meus amigos e a gente grifou do grifado. E aí na aula grifou do grifado, grifado. Então tá essa bagunça aqui. Mas então eu vou estudar. Depois, não sei que horas eu vou acabar. Como eu sempre falo, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Queria muito que os vlogs estivessem mais interessantes. Mas assim, tô na última semana e daqui uma semana eu vou viajar pra campus. Vou passar Corpus Christi em campus e eu vou gravar lá pra vocês. Então eu acho que lá vai ser bem legal fazer umas coisas diferentes. Mas enquanto nisso, né? Enquanto a coisa boa não chega. Vamos estudar pra prova, porque a gente precisa passar do semestre. Fiz aqui rapidinho minha janta. Uma cumbuquinha com... Eu esqueci o nome disso, é repolho. Esqueci o nome desse roxo com palmito e cenoura. E um pouquinho de feijão. Feijão com frango desfiado. Tchanam! Então, vamos comer. Bom dia, amores da minha vida. Terça-feira. Hoje é minha prova super difícil que eu falei pra vocês. Confesso que eu tô bem nervosa pra essa prova. Ela é 9h20. Agora são... Eu acho que são 7h10. Tipo, 7h7h10, mais ou menos. Eu tava pensando em ir pra faculdade estudar, mas eu acho que eu vou estudar em casa mesmo. Estudar sim, né? Só vou revisar a matéria pra deixar mais fresca na minha cabeça. Não tô nervosa por enquanto, mas assim... Tô com bastante medo dessa prova. Mas ao mesmo tempo eu tô confiante, mas ao mesmo tempo eu não tô assim. Eu não sei muito o que eu tô, pra ser sincera. Minha cama muito quentinha. Vocês não fazem ideia. E aí hoje eu tenho aula tarde, né? Toda terça eu tenho aula tarde. E além disso, eu tenho que editar um vídeo pra entregar amanhã. Que é a apresentação de um trabalho. Então, sempre sobra pra mim editar, porque eu que sei editar do meu grupo, né? Mas, tudo bem. Oiê, amores da minha vida. Gente, deixa eu atualizar vocês dos acontecimentos do dia, né? Então, eu cheguei na faculdade, fiz minha prova. A prova não tava fácil, mas não tava tão impossível. Só que, mesmo assim, eu me confundi em algumas coisas. Então, eu não sei. Eu espero que eu tenha tirado, pelo menos, a nota que eu precisava tirar. Que é, acho que é 5, pra não pegar DP. Porque quem não sabe DP é tipo uma recuperação, sabe? Na verdade, não é uma recuperação. É como se você tivesse repetido uma matéria. Então, durante o meu próximo semestre da faculdade, eu vou ter que refazer essa matéria. Que é um saco e tem que pagar, né? É um custo a mais e não é barato, enfim. Aí, depois, almocei, tive aula à tarde, tive uma aula. Fiquei fazendo um convite, que o meu trabalho final de fotografia é fazer um convite pra uma festa. Eu posso escolher o tema. Tô olhando pra frente que eu tô dirigindo, tá? Eu posso escolher o tema, escolher o que eu quiser, mas tem que fazer no Photoshop. Ou num outro programa, que não sei se vocês conhecem, que é o Illustrator. E aí, eu fiz um convite simples lá, porque eu não sei mexer nada em Photoshop. Eu sou péssima em Photoshop. Eu preciso fazer um curso, porque eu sou muito ruim. Chegando em casa, eu mostro pra vocês o convite que eu fiz. Mora, estou em casa e vou mostrar agora pra vocês o meu trabalho. O que eu falei que eu ia mostrar. E tem uma novidade, que pra vocês não vai mudar nada, talvez. Mas pra mim, vai. Olha o que foi recuperado. Nossa, tô muito feliz. Tchan, carregador da camerazinha de vlogs. Agora a qualidade dos vlogs vai ficar boa, vai ficar melhor. E a única coisa ruim é que na hora que eu fui pegar a minha câmera, gente, estourou o meu globo do Titanic. Que eu comprei, que foi 15 dólares. Mas tudo bem, faz parte da vida. Tem problema. Enfim, deixa eu mostrar meu trabalho pra vocês. E aí, eu fiz sobre essa pool party. E ficou desse jeito. Eu ainda quero mudar algumas coisas. Do tipo... Ai, ele precisava entrar, né, pessoal? Ó, eu quero colocar aqui uns pinguinhos de água. Aqui eu quero fazer alguma coisa pra não ficar tão básico. Isso aqui é só uma fantasia. Lógico que não vai acontecer. Mas foi a minha primeira invenção no Photoshop. Fiquei feliz com o resultado. Eu gostei. Gostei mesmo. Eu só vou mudar algumas coisinhas, que nem eu falei pra vocês. Aí, eu já editei o trabalho que eu tinha que ter editado. Aí, agora eu tô estudando estatística. Porque eu tenho prova sexta. Tô fazendo aqui umas anotaçõezinhas. Que pra quem não sabe, estatística é mexer no Excel. Aí, tem várias fórmulas, contas que tem que fazer. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque esse vlog já tá muito picotado. Nem sei mais direito qual é o andar da carruagem desse vlog. Mas eu espero de qualquer forma que vocês tenham gostado. Não sei que as coisas estão meio doidas, meio estranhas. Porque estão picotadas. Mas, é essa semana que eu tô passando, que eu tô vivendo esses dias. Graças a Deus, já tá acabando. Recebi nota de mais uma prova. E de mais uma matéria que eu passei. Então, eu já passei em três matérias até agora. Nem sei quantas eu tenho. Enfim, se você gostou, não esquece de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal. E de comentar o que vocês quiserem comentar. E não esqueça que eu amo muito vocês, tá bom? Super beijo e até os próximos. Tchau!